Olá para você, como é o Portal Norte de Notícias? Esse é o Boletim Norte em Minuto. O pagamento salarial do PIS-PASEP é no BASE 2019, iniciando no dia 30 deste mês e termina em 30 de junho do ano que vem, conforme o Ministério Público da Economia. Para trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao PIS, a data de pagamento é no mês de nascimento. E um homem foi preso na noite desta sexta-feira com posse de drogas, armas e munições no Beco Raquel, no bairro Petrópolis. Ele tentou fugir ao perceber a presença da polícia no local, mas foi capturado portando 27 troxinhas e uma balança de precisão. E a Mega Sena vai sortear neste sábado o prêmio de R$ 37 milhões. As seis dezenas do concurso serão sorteadas a partir das oito horas da noite e as apostas podem ser feitas até as sete horas da noite em horário de Brasília, viu? Mais detalhes sobre essas e outras notícias você encontra aqui em nossa ronda. Eu sou Sêva Monique, do Portal Norte de Notícias.